Põe na tela o latino. Ele embalava malas no aeroporto de Guarulhos. Trabalhava ali há 20 anos. Mas Adriano viu seu sustento ir embora quando a pandemia chegou. Dia 20 de março foi o último dia que eu embalei mala no aeroporto. E aí vim para casa e sem trabalhar. Teve dia que eu queria um real para comprar pão para os meus filhos e eu não tinha. Sem emprego, sem oportunidade, ele decidiu criar a dele. Sozinho. Das janelas dos apartamentos, moradores gravam um homem desempregado, pai de três filhos. Que todos os dias, depois de perder a renda, pega uma caixa de som e sai cantando pelas ruas. Datena, a gente veio até Carapicuíba, na Grande São Paulo, para contar um pouquinho da história desse embalador de malas. Que agora constrói o seu sonho e passa a ganhar a vida cantando pelas ruas de São Paulo. Vamos falar com ele então? Oi, Adriano. Oi. Tudo bem? Tudo e você? Prazer falar contigo. E a gente chega aqui, Datena, e ele já com uma camiseta, te fazendo um pedido. Datena, realiza o meu sonho. Toca a minha música para o Brasil inteiro ouvir. Pedido seu. Pedido meu. Já tem mais de ano que eu tenho essa camiseta aqui, no guarda-roupa. E aí agora se concretizou. Adriano mora numa casa simples, onde pouco tempo atrás ficou sem mistura para servir para os filhos. Conseguiu pegar o auxílio emergencial. Só que assim, mil e duzentos reais dava para as contas que já tinha. Conta de água e conta de luz, eu fui acumulando. Meio dia. Hora de conquistar o sonho. Além do microfone, ele segura também uma placa, explicando por que decidiu cantar. Eu sinto o prazer de ser quem eu sou. Estar de novo, agora só falta você. Agora só falta você. Vinte minutos depois, duas pessoas aparecem para ajudar. A gente se emociona, né? A gente sabe que tem muita gente passando necessidade e está nessa mesma situação. Se a gente pode ajudar, acho que ele deve ajudar. E do alto, quem ouve as canções, aplaude a música. E agarra de Adriano, que na hora que solta a voz, se transforma em Adriano Ricardo. Ah, eu amo cantar. Eu posso não ser o mais talentoso, mas eu sou o mais esforçado. Adriano sonha em fazer sucesso. Em ver sua família o assistindo na TV com a composição dele falando de amor. Esperança que ele escreveu nesta camiseta há mais de um ano. E que hoje realiza aqui, no Brasil Urgente. Enquanto o seu coração pulsar, enquanto você respirar, a chance de reverter qualquer situação. E quando se tem Deus e se luta, a gente consegue. Olha, você sabe que o cara até que canta bem, tem muito cara pior que ele cantando por aí, viu? Se você puder ajudá-lo, entra aí no Facebook do Datena Oficial, que a gente dá o contato dele. Você ajuda de qualquer jeito que pode ajudar. O pouco que você dá já vai colaborar para quem não tem absolutamente nada. Não é isso que o Bolsonaro disse? 600 reais não é muito, mas para quem não tem nada, realmente é muita coisa. Não é muito 600 reais. Mas para quem recebeu 600 reais, ele não tem nada, coitado. Você viu o que ele falou? Ele recebeu 1.200, mas para pagar a conta. E agora ele tem que cantar. Você separou um trechinho aí, ô Vando? Vamos lá, Tino. Roda um trechinho. Quem puder ajudar, Facebook do Datena Oficial. Vamos ouvir. Como a cidade apagarem as luzes e todas as pessoas forem dormir Algo é mais forte dentro de mim Eu não consigo fingir Estou aqui pensando em você Estou aqui querendo te ver Olha, se você puder ajudar o rapaz, até que ele canta bem, viu? Mesmo que cantasse mal, né? Tem cara muito pior que ele que grava discos, faz show e daí por diante, mas ele está precisando. Se você puder ajudar, seria muito legal ajudar o nosso amigo cantor que canta para não chorar e para poder comer. Isso é que é difícil. Quantos são profissionais e fazem isso hoje em dia? Porque a situação está muito difícil, né? Cantores de bares e restaurantes. Você imagina quanta gente quebrou esses caras que cantavam em bares e restaurantes. E são ótimos. Às vezes não tem oportunidade, né? Às vezes não tem oportunidade da vida. E quantos que fizeram sucesso na música brasileira que começaram em boteco, restaurante. O Zezé de Camargo, por exemplo, cantava nos restaurantes. Acho que o Bruno e o Marrone também a mesma coisa e tal. E daí por diante. Será que o Zezé está me assistindo lá na Fazenda? O Bruno está me assistindo, o Marrone está me assistindo. Um abraço a vocês aí, ó. Está vendo? O rapaz usa a música para poder sobreviver durante a pandemia. E aí E aí